A gente está aqui hoje na Avenida Paulista, no movimento de mobilização pela humanização do parto. É super importante que nós, como mulheres, como sociedade, a gente se mobilize para que esse nosso direito seja mantido e ampliado. Essa é a nossa força aqui, e o quanto é importante permitir que nós, mulheres, tenhamos a liberdade de escolher o local onde parir, como parir e com quem parir. E por isso a necessidade dessa manifestação. Eu acho que esse cenário vai mudar, infelizmente, não pela mão dos profissionais, mas pela mão da sociedade, das mulheres, de quem vem aqui para a rua, quem está aí passando por esse processo de gestação, parto, pós-parto, e questiona a assistência que está recebendo, questiona o profissional que está na sua frente, e estuda sobre as possibilidades que tem. Então, assim, está na mão de vocês no cenário. E aí E aí E aí